Esta casa, localizada na rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Santa Maria, foi parcialmente descoberta no fim da tarde de ontem, durante o temporal ocorrido em Sorriso. O telhado de dois cômodos foram atingidos pelo vento. No momento do acontecido, apenas uma criança estava no local. Só tinha o meu menino mais novo, meu caçulo, ele estava aí, mas... Ele disse também que não viu nada, só viu a zoada, quando ele... As portas batendo lá dentro, ele foi fechar as outras lá de dentro. Aí quando ele viu, puxou os fios tudo, faltou energia, aí ele veio aqui fora, o teto já estava aí, no chão. Além da residência ter sido descoberta e deixado a rua Santa Clara interditada com o entulho da cobertura, o vento também puxou os fios e cabos dos postes de energia do bairro. Várias casas aqui do bairro Santa Maria estão há mais de 15 horas sem luz. De acordo com os moradores, a concessionária responsável pela distribuição de energia foi acionada. Os trabalhadores vieram ao local duas vezes, mas não resolveram o problema. A gente já ligou para a semana, eles já vieram ontem, olharam e está até agora, sem vim, sem... A preocupação principal é com os alimentos que ficam na geladeira. Sem energia, os moradores temem perder o que está congelado ou resfriado. Está lá, descongelando tudo. Está tudo descongelado. Espera lá, vê se eles vêm, se eles não vêm, a gente vai ligar de novo. Eu não posso mexer nisso aí agora, porque além de não poder mexer com isso aí, que eu estou operada, tem que ver se eles liberam para a gente poder mexer, vai que pega um choque aí. Então, eu vou mexer nisso aí.